Tessa grubi, tua amor Mua o ó quãn couto quát púi lê Chiai trai quên lê Gloram dança pãn tay dao Rung lua lê ta Tôm quãng tụi môn quãng Chiai tuoi tôm vã nhờ nhá té Tên lái joi quãn tui quán nô Sai án luoc gióng lãng hồn lê Amém. Que morro prata, Jumur guan fui co-guan co-pon. Já o apetão vou-an, Sabele-le-guan co-pon. Já o apetão vou-an, Sabele-le-guan co-pon. Porque é tão lencão, só que está, aí, por um, aí, ô E eu, 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 eu. Amém. 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 Amém.